A IBA foi construída por mim em 2006 e que ela foi doada para o espaço cultural porque a ideia é que realmente esse instrumento venha somar com as oficinas de música e não só as oficinas de carnação, violão, teclado, coral, enfim, todas as oficinas de música poderão se beneficiar desse instrumento. É um instrumento cromático, gente, que tem muitos recursos apresentáveis. Então, assim, até que eles assimilhem essa ideia de um instrumento mais melódico, mais harmônico, vai levar um tempo também. Mas isso é o que a gente está propondo, que ela fique visto ali para isso. Então, agora vem para o Ferga, que é uma nova turma de faculdade. A IBA é uma 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 turma de faculdade. Música 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 Música